Segundo uma pesquisa, o brasileiro lê em média dois livros por ano, viu? A falta de concentração é uma das explicações para esse problema, viu? E o detalhe é o seguinte, tem uma técnica, tem um método, né gente? Que acaba auxiliando quem quer ler mais, com mais velocidade. É o que eu te mostro agora. Quando o assunto é leitura, tem muita gente que nem lembra quando foi o último livro que leu. E se leu, já faz muito tempo. Uns três anos. Hoje em dia, não é ficar muito no celular. Infelizmente, a falta de gosto pela leitura é uma realidade no Brasil. Segundo a pesquisa Retratos da Leitura, o brasileiro lê em média dois livros por ano. O Aldo até tenta ler, separa horários específicos, mas tem dificuldades de se concentrar. Geralmente, alguma palavra que me linca a outro assunto fora da minha leitura, acaba me roubando a atenção. Eu não paro de ler. Eu continuo lendo, mas aquele assunto vai entrando na minha mente, vai puxando. Eu vou sendo puxado mais para o pensamento naquele assunto e não na leitura que eu estou fazendo. Até a adolescência, Luiz Antônio não gostava de ler. Mas foi por meio deste livro que uma verdadeira revolução aconteceu na vida dele. Um dos responsáveis foi o pai, seu Evandro, que aos 13 anos deu um castigo bem diferente para o filho, que não tirava boas notas na matéria de história. Eu falei que nessa série, se ele ficasse em recuperação de história, ele iria ler dez livros nas férias. E, novamente, ele foi mal em história. Peguei os dez livros, dei como castigo para eles, um livro que eu já tinha lido. Isso, em 12 dias, ele me apareceu com os dez livros lidos. O castigo foi tão bom que o Luiz descobriu que tinha habilidades para ler. Em 13 dias, ele leu 4 mil páginas. Situação que chamou a atenção da família. O tempo passou, ele continuou lendo cada vez mais. E, de tanto as pessoas perguntarem, Luiz descobriu três conceitos básicos que poderiam ser aplicados por outras pessoas na hora da leitura. Primeiro, concentração mental. Segundo, amplitude de visão e visão periférica. E o terceiro? O terceiro é o que forma a tríade da leitura de qualidade. Que é justamente ler rápido, compreender e retenção. Você realmente memorizar. Eu conseguia memorizar tudo, cada detalhe, cada pontinho, cada situação. Mas não precisa desanimar se você não consegue ler tão rápido quanto ele. Para esta supervisora de ensino, o importante é abrir a mente para novos conhecimentos. Além de aumentar a visão de mundo, a gente sonha e viaja sem sair do lugar. Então é interessante ler. Aumenta o vocabulário, a fluência verbal. Tchau! Tchau!